O Tai Chi Chuan é uma arte oriental milenar que consiste na realização de movimentos leves aliados ao controle da respiração. Trata-se de uma meditação em movimento. A prática do Tai Chi traz inúmeros benefícios, tanto físicos quanto mentais. A técnica promove o fortalecimento articular e trabalha o alongamento dos músculos. Além disso, relaxe e aumenta o poder de concentração. Pratique Tai Chi Chuan. Pratique Saúde.